E aí Nossa Tiro velho Haha Olor Que vende Não me viu Vambora 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 Deve trocar um tiro com outro cara Vambora 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que mais? Onde o cara está atirando? Vamos lá. Nem vendo onde o cara está me atirando. Acredito, velho. Terminamos em... Um segundo. Feito. Agora, hein? Aí. Tomou. Opa. Um cara lá em cima. Vai descer. Se ele parar lá... Aí. Vamos avançar mais. Vem aqui, ó. Opa, opa, opa. Não acredito. Meu Deus. No que eu esquivei que fui para a esquerda, fui para a área que estava o... Que estava o gás. Ah, velho. Terminamos em terceiro. Um... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.